Velho desgraçado... O que você quer? Onde esta O Dong? O Dong? Certo. Escute aqui... Se não me disser onde está O Dong, apanhe-te-te! Fale! O Dong... Fale! Fague! O que está acontecendo? Diga ao Dong que não vai se safar... apenas por ter me vencido. Tio Tang. O que aconteceu? O senhor está bem? Eu o levo para o hospital. Está doendo. Tio Tang. Tio Tang. Dong, rapaz, alguém arrebentou a barraca do seu avô. Ele apanhou muito. Eu levei ele para o hospital. Eu estava te procurando. Eu não sabia que tinha voltado. Como está ele? E quem fez isso? Foi o Rao. Saia. Finalmente, eu te encontrei. Você vai ver... Calma. Podemos conversar sobre isso. Você vai me pagar. E aí, garoto, devagar. Espera aí. Eu não fiz nada de errado. A gente vai ver isso logo. Revista ele. Olha o bolso. O que é isso? É o remédio do meu avô. Remédio, é? Isso aqui é com caína. Remédio para dor. Sei lá. Nem sei porque está no meu bolso. Tá. Você vai explicar lá no distrito. Vamos ver se o juiz acredita na tua história. Me sobra. Pega ele. Para aí, para aí. Só tira. Saiu daqui e estão atrapalhando a polícia.